Esse clube de real tradição Quatro minutos e meio do primeiro tempo, Gilberto Pelo esquerdo do Kelvin contra o Guilherme Rocher Se ele converter é finalista o Juventude É pé direito, correu, bateu Gol do Juventude, é finalista do Campeonato Gaúcho Juventude O Juventude é finalista, elimina o Internacional Lucas Dias Finalista do Gauchão Juventude Esse clube de real tradição Vamos lá então, nosso convidado é o Júlio Rondinelli Natural de Diadema, não tem a minha escola Maravilhosa, diga-se de passagem Começou a carreira como executivo de futebol ainda na adolescência Passou por vários clubes, como o Oswaldo Cruz Acho que é de Monte Azul, se não estiver errado Atlético Sorocaba, Bragantino e Joinville O Coelho Mas em 2020 deu um grande salto na carreira Ao chegar no Água Santa e montar o time que foi vice-campeão paulista Ganhando o primeiro jogo de 1x0 Depois foi pro Juventude, com o objetivo de manter o time na Série B Conseguiu, mas ele conseguiu mais que isso Garantiu uma vaga na Série A do Brasileirão E com ele conversamos agora Tudo bom, Rondinelli? Como é que você tá, irmão? Grande, craque Neto Boa noite Tudo em ordem por aqui Então, cara Na verdade, vocês Sobem pra primeira divisão Não é fácil Juventude é um time Quando você acabou de descer em Caxias do Sul Conversei com um amigo meu agora lá Que muitas vezes tem dificuldades pra descer aí, né? Por causa do tempo Aquela coisa toda Que é uma cidade incrível, maravilhosa Muitas vezes tem que descer em Porto Alegre Mas conseguiu descer em Caxias do Sul Coríntios já tá em solo De Caxias Quem mora em Caxias é Caxiense E a cidade é incrivelmente maravilhosa Vinho bom Povo bom Massas boas Espaguete, ravioli Uma coisa impressionante A culinária em Caxias do Sul E o Juventude Que é um time muito respeitado O que pensar do Juventude Em relação não só ao jogo de amanhã Mas também Do projeto que vocês fizeram Muito bem, Neto Eu cheguei aqui logo depois da campanha Do Campeonato Paulista E Vinte dias Vinte e cinco dias depois O Thiago Carpini veio comigo E a gente conseguiu fazer um trabalho De bons resultados Na Série B Até pelo entrosamento Que a gente tinha de ter trabalhado junto Quando o Carpini chegou Desculpa, Júlio Desculpa, Rodinieri Ele Você tava em penúltimo Colocado Não foi? Se eu estiver errado Não Nós estávamos em penúltimo Por saldo de gol Isso Nós não tínhamos vencido Tinha vencido um jogo Contra o Guarani Isso E isso que sustentava a gente fora Verdade Da última colocação Verdade E Com muito trabalho Um pessoal muito honesto aqui Nunca tinha trabalhado No estado do Rio Grande do Sul E Os caras Nos deram bastante liberdade E a gente com a responsabilidade Que tem Conseguiu Atingir o objetivo do acesso Fomos vice-campeões Agora estadual Eliminamos o Internacional E acabamos perdendo Pro Grêmio na Na final Estreamos contra o Criciúma Que é uma equipe Que na nossa avaliação Faz o mesmo campeonato Que a gente de permanência Né? E vamos Fazer esse duelo Contra o Corinthians Duríssimo O Corinthians é difícil De enfrentar Em qualquer cenário Se tá na fase boa Na fase ruim É o Corinthians Que nós respeitamos muito Mas não tememos Né? Vamos competir Como a gente compete Desde o perfil Da equipe do ano passado E assim no Gauchão Também Então O Corinthians vai encontrar Uma equipe muito Vibrante E competitiva Nós vamos ter que fazer Um jogo Beirando a perfeição Pra sair com a vitória Diante do Corinthians Júlio Tal que o Carpini Não sei Pode ter feito de errado Aí nesse início De trabalho no São Paulo Que tenha complicado A vida dele Conhecendo Conhecendo a figura dele Tão de perto Assim Se você Quando ele saiu Aí do Juventude Vocês conversavam Bastante Se você Conversou com ele Assim Sobre Pô Talvez Daqui um tempo A gente volte A conversar Mas não tão rápido Assim Né Júlio Paulo Prazer falar contigo O Carpini É um sujeito Que Pela primeira vez Na minha trajetória Eu trabalhei com Um treinador Mais jovem Que eu Eu tenho 46 anos O Carpini Tem 39 anos E nós fizemos Uma parceria Fantástica Começamos a trabalhar Juntos Em maio De 2022 E trabalhamos Até janeiro De 2024 Então Com contraponto Com muita sintonia Com entrosamento Até por ser Dois caras Que tem muita ânsia Pela vitória A gente conseguia Fazer essa parceria Como você descreveu Bem Na função de executivo E na função de treinador Eu respeitando A esfera de atuação dele E ele respeitando A minha também A gente conseguiu Fazer uma Dois trabalhos De grandes resultados Foi no Agua Santa E foi aqui No Juventude Eu Pra fazer uma avaliação Eu teria que estar Inserido no contexto Do São Paulo Pra poder te dizer O Carpini Não nos aprendeu A trabalhar Até porque É um cara fantástico Um cara que Fala a linguagem Do jogador É muito frontal É muito direto E eu acho Que isso não é um defeito Eu acho Que isso é uma capacidade E o futebol Tem que ter pessoas Com esse comportamento Seja no clube menor Seja no gigante Que é o São Paulo Eu acho que ele não deveria Ele não tem que mudar O comportamento dele Ele tem que ser um cara Vitorioso Com uma chama gigante Um cara que trabalha Incessantemente Conhecedor de futebol Ele é um ex-atleta Preparado pra ser treinador E aqui eu não tô fazendo Uma defesa do Carpini Eu tô fazendo Uma descrição Do profissional Do profissional Tiago Carpini Que trabalhou comigo E é verdade Que você tá falando Exato Exato Então Eu até digo pra ele Quando eu falo com ele Eu falo Cara assisti Acho que uns dois jogos No São Paulo Eu não costumo assistir Porque eu tava muito Mergulhado aqui No campeonato gaúcho Mas é um cara Que tem o meu respeito Conquistou esse respeito Eu sei que ele também Nos respeita No Água Santa Foi um cara Que elevou O Água Santa De patamar E levou o Juventude Novamente pra Série A Do Campeonato Brasileiro Eu acho que o São Paulo Tem um grande treinador Trabalhando Com habilidade Com as convicções Da direção Que ele tem a retaguarda Necessária pra dar sequência A esse trabalho É uma fase ruim A fase ruim Ela logo vai passar Porque é uma fase Não é verdade? É, tá faltando Acho que um Júlio Rondinelli Lá no São Paulo Pra respaldar O Carpini Porque me parece Que a figura do Muricy Hoje ela é mais Simbólica Do que uma figura ativa Essa questão Acho que de um executivo De futebol Como você É muito atuante Eu acho que Pra respaldar O treinador Porque me parece Que o respaldo Ou pra mandar ele embora Ou pra cobrar ele Irmão Meu irmão Vem cá Você não tá fazendo Aquele O que tá acontecendo Com isso Meu irmão Coordenador de futebol Ou ele é O cara que fala A verdade pra todo mundo Ele não serve Ele não aguenta um mês É mentira Rondinelli Verdade Verdade Você viveu numa época Onde os jogadores A gente diz Os jogadores eram mais Ativos E eram jogadores de verdade Não tinha empresário Não eram influenciados Por terceiros Por pessoas que não estavam Num contexto E eu penso que no futebol Dentro de um vestiário Dentro do departamento De futebol Você tem que ser muito frontal Ao atleta Ele tem que acreditar em você Você não vai contar a história Porque todos têm a informação Todos têm os seus assessores Os seus empresários O seu assessor de imprensa Enfim A família que participa Mas dentro da condução Do dia a dia O Thiago Carpini Dos que eu trabalhei É o melhor Sabe O Roger aqui Consegue fazer um trabalho Muito semelhante Ao que o Thiago fazia Com as características dele Um cara também Vitorioso como atleta E vitorioso como treinador Então esses caras Eles realmente Com um pouco de habilidade De conceito Eles vão atingir o objetivo E o São Paulo Tem grandes profissionais Ao redor Muricy Rui Costa Enfim Todos os diretores ali Que estão no futebol E são pessoas sensatas Pessoas que foram Campeões do Brasil Campeão da Copa do Brasil Num passado recente E teve a eliminação Do Campeonato Paulista Que eu acho que foi o tropeço Mas com habilidade Com trabalho que o Thiago tem Ele pode reverter O cenário negativo Até porque o aproveitamento Não é o melhor Mas também não é o pior Dos treinadores recentes Do São Paulo Então daqui a pouco Ele vai encatar Uma sequência de vitórias E apagar essa Essa nuvem negra Que tá paweirando Aí no São Paulo Na verdade Os 11 jogadores titulares Te amam Os reservas Te tolera Os que não ficam Que não Que treinem Não é concentração Te odeia E aqueles que não jogam Que é a sua morte Essa é a verdade do futebol Pedro Ramiro Montar uma equipe Sobrevivente na Série A E uma equipe Do Juventude Que não chegava Na final do Campeonato Gaúcho Há oito anos Então ele vem Atingindo os objetivos Já estamos na terceira fase Da Copa do Brasil Tropeçamos Perdemos pro Inter Perdemos pro Grêmio Na primeira fase Mas competimos Em todos os jogos O nível de competitividade O número de Até vou falar O número de faltas Que o Juventude Faz no jogo É alto É alto Porque a gente compete Muito mesmo O Roger Eu disse pra ele Recentemente Que ele Que o Juventude Tem uma característica Do Grêmio do Filipão Daquele Grêmio Que vocês lembram De 95 97 Que ganhou Libertadores Ganhou Brasileiro Enfim E competia demais Eu já falei pra ele isso E uma outra coisa Que eu falei pra ele Quando eu contratei Eu falei Palmeiras Bahia Atlético Mineiro Fluminense E Foram os cinco times Que ele jogou E Grêmio Cinco times Que ele comandou Na Série A Eu falei Esquece tudo O Juventude É sobrevivência Como o Água Santa Era no Paulistão Candidato ao rebaixamento Nós chegamos na final O Juventude Hoje é candidato Ao rebaixamento Apontado por todo mundo No Campeonato Brasileiro Então nós temos que Trabalhar Trabalhar incessantemente Competir Até porque o nosso orçamento É menor O nosso orçamento É Talvez um jogador Do Palmeiras Pague todo o nosso elenco Você pode falar Qual que é a folha salarial Ou não? Ela bate Dois milhões e meio De reais Mensal Mensal É a menor folha Da Série A Pedro É a menor folha Da Série A Então a satisfação Com o Roger É assim A mesma linha De conduta do trabalho Quando o Thiago Estava aqui Muito frontal Paulo Pachão Fantástico O mestre do futebol Uma pessoa Gente boa Gente boa Vai jogar um monte De sal grosso amanhã Que é Que é Que eu acredito nisso também Pois é Então a gente se cerca De pessoas boas Capacitadas Que Realmente podem contribuir Com o trabalho Do futebol E sendo Objetivo Fazendo o simples Bem feito Sem tornar O futebol Um algoritmo Alguma coisa Que não tenha definição Primeiro agradecer Demais o seu tempo Jogo importante Amanhã Casa lotada Amanhã E isso que você disse É uma coisa muito importante Para o jogador Irmão Está todo mundo falando Que a gente vai cair Aqui em casa A gente não pode perder Porque se vocês ganharam Jogos em casa Que são 39 Odadas São Vai 14 15 jogos em casa Não sei 16 jogos em casa Não sei qual é Vamos botar 18 Vai São 19 em casa 19 fora Então vamos lá 19 em casa Se você ganhar 10 jogos em casa Você tem 30 pontos Se você empatar 5 35 Se você ganhar 2 fora 35 38 42 Se você ganhar 13 jogos em casa Acabou Se você já não luta Para o rebaixamento Não sei Se essa é a visão Mas Um time que briga Para não cair É dentro de casa Que você vai ter que ganhar Porque 19 jogos Fora Você não ganha 4 jogos E pouca gente ganha Viu Roninete Verdade Neto Os dois jogadores Mais experientes Do nosso elenco É o Nenê Que nos ajudou No acesso Monstro Isso Esse cara com a bola no pé Ainda produz E produz muito E o Gilberto Centroavante Que acabou Saindo lesionado No último jogo Tem 9 gols Na temporada Não vai jogar Contra o Corinthians E o restante São guerreiros São jogadores Que Ou São remanescentes Da série A Ou foram destaques Da série B Ou Permaneceram da série B Para agora Então o nosso grupo É um grupo homogêneo Dois jogadores Para cada posição Trouxemos o Gabriel goleiro Do Curitiba Recentemente Foi uma das últimas Contratações Trouxe o Gabriel Inocencio Que estava no Água Santa O Thiago Que estava no Água Santa E o João Vítor Que foi destaque aqui Do Campeonato Gaúcho Então Dois jogadores Para cada uma das posições E a gente realmente Procura Jogo a jogo Conquistar os pontos Necessários Para a permanência Parece rasa O objetivo Mas é a realidade Nossa Então Não vou fugir Da minha realidade Ô Rondinelli Primeiro Obrigado de você Ser Dessa nova geração Você e o Lucas Andrino Também Que são Maravilhosos Da nova geração Como coordenador De futebol Acho que esse é O cronograma É coordenador É a nomenclatura Utilizada Aqui É executivo De futebol Executivo O Lucas É um grande cara Também Admiro ele Acho que vocês Vocês são muito bons Então Eu desejo muito Não amanhã Me desculpa Amanhã eu não desejo Boa sorte Para o senhor Rondinelli Mas depois de amanhã Eu desejo Muito boa sorte Para você Tá bom O Rondinelli é Corinto também De Jadema Que nóis Agora ele é Juventude Foi água santa Rondinelli Um beijo no seu coração Para a sua família toda Que você tenha muito Mas muito 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 sucesso No Juventude Tá bom E quando vier para São Paulo Jogar Você está convidado Para vir na rádio Convidado para vir Nos Donos da Bola Seria uma honra Bater um papo E trocar ideias Com quem entende De futebol Traque Neto Muito obrigado É um prazer falar contigo Um grande respeito A admiração Fiz questão de mandar Para o meu pai Que é corintiano doente Minha mãe Meu filho está ouvindo Está todo mundo ouvindo É o nome da mamãe É o nome da mamãe Maria de Lourdes Maria de Lourdes Um beijo no coração Do papai Como chama o papai O papai Meu pai Meu pai chama Edésio 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 Nome de bula de remédio Sacanagem que fizeram com seu pai Mas tudo bem E do filhão Vitor Rondinelli Vitor Rondinelli O nome do meu filho Meu filho chama João Vitor Vitor Rondinelli Um beijão para você Parabéns pelo papai Que você tem Um beijo para você Rondinelli Fica com Deus irmão Obrigado Um abração Obrigado mesmo Valeu Esse pessoal novo aí A gente precisa ter Entendimento Do pensamento deles A gente vai para o break? Bora Bora Que por sinal O Prédio foi mais humilde